DJ Fagner Eu sou seu fã Encaixavam na parede, deixo o bonde penetrar Vem na minha direção, todo sabe que eu vou convocar Joga, joga, puxeta, bombarde Joga, puxeta, bombarde Joga, puxeta, bombarde Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Joga, puxeta, bombarde Joga, puxeta, bombarde Joga, puxeta, bombarde O DJ Fagner é um cara sem limite Joga, puxeta, bombarde Joga, puxeta, bombarde Fode, fode minha buceta que eu te dou meu recurso rindo Pode me a buceta que eu te dou meu cu sorrindo Dovinha que é putaria, então vai abrir o cozinho Pode, 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 pode Me a buceta que eu te dou meu cu sorrindo Pode, 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 pode Me a buceta que eu te dou meu cu sorrindo Me a buceta que eu te dou meu cu sorrindo Me a buceta que eu te dou meu cu sorrindo Me a buceta que eu te dou meu cu sorrindo DJ Fagner, eu sou teu fã Ai, ui